A maioria das vezes tem gente que é mais retraída, inclusive que antes da gente começar eu perguntei Coxine, a gente vai levar esse papo mais informativo ou a gente pode conversar sobre tudo? Os dois. Aí ela já falou assim, vamos conversar sobre tudo, aí eu já fiquei mais alegre ainda, né? Vamos iniciar, como sempre, daquela forma, né? Quem é Coxine? Eu por eu? Então, gente, prazer, meu nome é Coxine, tô muito feliz por estar aqui. Na verdade, meu nome é Rawalari Sandoval Coxine, mas Rawalari é muito difícil de se pronunciar. Sim, um pouquinho. Confesso que tentamos várias vezes. E conseguiram, né? Conseguimos, depois que você explicou, certinho. É, todo um Aue pra me explicar, aí eu prefiro que eu chamei de Coxine, aí fica mais fácil. E é isso, eu sou performer, tô aí lançando um curta também, tá no festival aqui no fórum. Atriz. Atriz. Eu não sou cantora e nem compositora. Ai, ainda. Ainda. Coxine, você pode ficar à vontade e achar uma forma na cadeira que você fique de boa, eu vou pedir pra você só falar um pouco mais perto do microfone pra captar melhor sua voz. Tudo. Tá bom? Se quiser pegar o pedestal também, você pode segurar no pedestal e ficar mais à vontade também. É meio pesado, né? Cansa, né? Vamos lá. De onde veio a Coxine? Então, eu sou lá do Tocantins, sou do Norte. Terra boa, né? Então, é assim. Eu tenho minhas dúvidas em relação a lá. Queria de lá também. Porque é muito quente. É muito quente. Mas praticamente hoje em dia tá igual, né? Tipo, aqui pra lá não tá tão diferente. Interessante que quando fala de Tocantins a galera já faz assim. Porque realmente é calor mesmo. Eu sou lá do Tocantins, nasci na aldeia Fontoura, sou indígena, sou do povo Carajá, do povo Inã. Quando a gente antes estava comentando aqui já, que eu vivia num rodízio de aldeia, final de semana e cidade durante a semana, né? Pra estudar. Meu pai é o Daniel Coxine. Ele também foi um grande militante aí da causa indígena. Ele já viajou também ao mundo com os projetos culturais indígenas. É da hora demais. Minha mãe, ela era funcionária pública da FUNAI e os dois conheceram lá. E aí teve eu e minha irmã. E é isso. E a gente veio pra Goiânia e tamo aí fazendo carreira. Da hora demais. Que ano que você veio pra Goiânia? Eu vim pra cá em 2008, eu acho. Bem novinha. Já indo ou não? Quantos anos? Eu sou de 99, então 8 anos, né? Caralho, muito novinha. 99? Pirei. Não é nem feta. Nossa senhora. Aí você já chegou, você veio pra cá com o intuito já de estudar ou foi alguma coisa maior? Foi sempre com... Mudança da família? É, mudança da família. Eu vim pra cá com a minha mãe mesmo, que a família dela é daqui de Goiânia, né? E aí era o lugar que a gente já morava. Que ela morava já, então. E aí eu vim pra cá com ela. Entendi, entendi. Entendi, entendi.